Bom dia a todos. Dá início, então, à nossa 42ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro hoje de quatro diretores. Temos aí o doutor Jurosa, estreando como diretor da reunião pública. Seja bem-vindo, doutor Jurosa. Então, temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 41ª reunião pública para aprovar. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 41ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Informo que a nova ordem, aprovada pelo diretor-geral, dos itens de 1 a 6, na sequência os itens 13, 15, 24 e 25. Informo também que o item de número 19 foi retirado de pauta. Então, o item 1, processos 48.527.80, 2013, 41 e 62.53, 2013, 41. Publicação do edital do leilão número 13, de 2013, Anel, para concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia, referente aos lotes CLM e O, que foram retirados do leilão número 7, de 2013, em virtude de incorreções. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Em 11 de outubro de 2013, a diretoria da Anel, com base na nota técnica e listada, aprovou a análise das contribuições da AP 100 e o edital do leilão 7, de 2013. Em 14 de outubro, o edital foi publicado. No meio do comunicado relevante número 3, publicado em 30 de outubro de 2013, a comissão do leilão informou a retirada dos lotes CLM e O, do leilão 07, de 2013, devido à existência de erros materiais. Mediante ofício de 31 de outubro de 2013, o TCU foi informado sobre os procedimentos relativos à publicação do edital 13, a partir da exclusão dos lotes que falei antes, permaneceu atendido o primeiro estado de fiscalização de que trata o artigo 7º da Instrução Normativa 2798 do TCU. Qual é o relatório? Procuradoria. Trata-se aqui de publicação do edital de transmissão, contemplando lotes que foram excluídos do leilão número 7, de 2013. A procuradoria examinou esse novo edital por meio do parecer 535, entendeu aqui a análise desse edital, que essa proposta de retirada dos lotes e inclusão nesse novo leilão atende os requisitos legais, o fundamento está no artigo 3º, a inciso 2º da Lei 9427, a delegação pelos decretos 4932 e 4970, de 2004, entende, portanto, a procuradoria que esse edital está em condição de ser deliberado pela diretoria. Após a publicação do edital 7, foram identificadas incorreções e receitas anuais permitidas máximas e prazo estabelecido de alguns lotes, no caso, os 4 lotes que estão sendo objetos desse novo edital. Esse item 7 diz o que é que diz a Lei 8666 sobre o tema, que é a necessidade de republicação do edital. Conforme detalhado na nota técnica 315, as adequações necessárias afetam a formulação das propostas por parte dos proponentes. Assim, por não ser adequada a manutenção dos lotes CLMO no edital do leilão 7, optou-se por retirá-los e manter apenas os demais lotes que estão em condições de ser licitados, pois não sofreram qualquer alteração. Nesse sentido, avaliou-se oportuno a publicação de outro edital, composto pelos lotes retirados do edital 7, dos quais foram renomeados de CLMO para ABCD. Ou seja, no edital 7, eles eram o C, o L e o M e o A. Agora passa a ser ABCD, respectivamente. Além disso, considerando que as alterações alcançam o parâmetro de rápido máximo, prazo e custo de estudo, que não são objeto da audiência pública, entende-se não ser necessária a realização de nova oitiva. E, a rigor, esses mesmos lotes com as mesmas características técnicas foram objeto de uma audiência pública quando eles compunham o edital 07. A descrição dos 4 lotes, o lote A, que é uma linha de transmissão entre Tabirito 2 e Vespasiano, portanto, em Minas Gerais, 85 quilômetros. O B é uma subestação 230-138, relativamente pequena, dado o tamanho dos transformadores que vão ser instalados, 16,7 MVA. O lote C, três linhas e mais uma subestação. E o D, uma linha de transmissão da rede básica, mais instalações de ICG. Como registrar, que o programa será realizado pela ANEL no dia 13 de dezembro de 2013, com expectativa de celebração dos contratos de concessão em fevereiro de 2014, observando as demais atividades previstas no cronograma do edital. Ou seja, o edital 07 era aquele que antes tinha 17 lotes, agora com a retirada de 4, passa 13 lotes, e esses 13 lotes vão ser licitados exatamente na data prevista, que é a semana que vem, dia 14. Isso, né? Dia 14. Ok. Do exposto, considerando que o conselho dos processos é listado, voto por aprovar a publicação do edital e seus anelos, referente ao leilão 13 de 2013. Puxa, ficaram 13 lotes e o leilão ainda é 13. Ainda é sexta-feira, 13. O próximo. O que tem por objeto a contratação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elástica e autógrafo das respectivas concessões, incluindo a condição, operação e manutenção das instalações de rede básica e ICG. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Primeiro eu... Estava acostumado aqui... Estou juroso, perdão. Antes de fazer a votação, eu queria agradecer e manifestar a minha alegria de estar compondo junto com vocês a minha primeira reunião de diretoria e manifestar principalmente o agradecimento ao doutor Edivaldo ao longo desse tempo no qual eu fui assessor dele e espero, enquanto estiver na diretoria, pelo menos fazer uma pequena parte do que ele já fez pelo setor elétrico enquanto esteve aqui. Dessa forma, eu acho que nós vamos ter bastante tempo junto aí e espero que essa convivência seja bem harmoniosa, que é o que conta muito para mim, principalmente. Voto com o relator. Bom, agora sim. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por aprovar e a publicação do edital e seus anexos referente ao leilão 13-2013, que tem por objeto a contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica e outorga das respectivas concessões, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de rede básica e ICGs. O que está tomando? Obrigado.